Oi, eu sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos Doze Gatos de Mais. Gente, chegou a compra. Compra de janeiro de 2021. Ela não é uma mega compra, porque com a Black Friday, a gente comprou algumas coisas que nós estocou na dispensazinha, que vocês conhecem que nós temos, né? E no calor, você sabe que as crianças comem menos, certo? Graças a Deus, Senhor. Obrigada. Vamos começar com a caixa que vem o brinde. O brinde. Brinde. A mãe colocou uma tesoura aí, ó. Ó, primeiro item. É, chama Pull Dove. Uso veterinário. Talca de fuga. A gente já mostrou esse talca aqui. Eu comprei outro e acabou. E hoje a gente vai fazer o mentirão da fuga, né? Porque o bagulho tá comendo. A gente passa nas coisas. Meio silêncio. Aí eu comprei o calmante. Esse é o calmante, galera. Que falou que vai acalmar o rabinho, que dá pra gente tirar a roupa. Chama Calm and Cat. Começarei hoje. Eu vou pôr todos os preços aí, porque eu não sei. E esse aqui foi... Agora eu não sei se foi a Ana Paula. Esse aqui foi a Ana Paula que falou que dá pros gatinhos dela pra imunidade. E aí eu comprei. Chama Nutri... Nutri... Melhor balanço nutricional. E tem várias vitaminas. Vamos dar pros nossos preços. Pra galela. Pra galela inteira. Aí eu preencho. É este aqui. Gente, vocês acham que eu vou pôr um petisquinho aí? Se ele esbarra, que ele vai no chão, vira vários pedaços. Pô, petisco aqui dentro, só se for com o saco, né? Sem o saco não dá não, gente. Como é que nós mexemos isso aqui? E outra coisa, tem que pôr num lugar. Tem que pôr num lugar, um lugar mega... Que equilibra aqui no caia, né? Não sei. Tem que amarrar ele assim, ó. Tem que amarrar. Tá doido? Aí eles passam. Na compra passada a gente ganhou um roxo. Agora esse é o preto. Eu acho que só tem essas duas cores. Vou deixar guardadinho. Aí vem esse panfletinho sempre vem, né? Eu estarei aqui. Tem filha aqui. Tem várias coisas. Agora vem a parte nada legal. É normal. É, gente. Eu tô sofrendo. Ah, peraí, ó. Mas eles estão amando. Tem essa aqui, ó. Chama... Foi a Márcia que passou pra gente. Chama Efi Pro... Spray. Antiparasita externa para cães e gatos. Ah, na verdade. Vocês não são os amores. Olha só. Que turma bacana que eu encontrei. É isso que eu falo, gente? Gente, é carérrimo. Mas é. Mas ajuda a gente passando rabinho. Foi bom pra caramba. Foi muito bom. Se eu não me engano, ele é 190. Só que eu paguei 80 na promoção. Glória a Deus, Senhor. Amém. E o que eu não queria, mas eu quis e eu não quero. Não queria, não querendo, sem querer. Ela foi... É, como é que eu falo? De briada, não teve jeito. Foi, foi. Eles me venceram. É, mãe é como, né? Eu vou abrir uma pra vocês. Meia espada. Calma, mãe. Fala a verdade, turma. Fechada. Até os gatos ganham de mim. A gente tava com problema de xixi e popô pela casa, né? Em volta da vasilhinha, sabe? Aí, ela pôs a terra. Então, tipo, eu tinha... Eu tenho a terra guardada, né? Eu nunca fico sem terra. Mesmo num forno pra eles. A terra que a gente fala é a da Pipiquete, né? Eu sei que tem gente que falou outra coisa, né? É, não sei. Areia? Areia, hein. Mas a gente vai mostrar. A gente fala terra. Eu só gosto de usar essa. Eu não gosto da fina, não. A fina, eles levam no pé mais do que essa. Essa, eles já levam nos pés. Essa aqui é da Pipiquete. Tem 12 quilos, né? Essa é a Classic. É a que eu gosto. Ela é mais grossinha e não gruda nos pés muito. A gente comprou dois porque ainda tem bastante aí. Tem bastante granulado também. Não, eu não vou pôr terra assim à vontade. Eu tô com duas vasilhinhas de terra só, como eu já expliquei disso. A gente usava também a floral. Floral. Só que todos esses tem um granulado parece mais fino, né? E a terra é algo surreal. Meus filhos tão doidos, né? Teve gente que parou ali no meio da cozinha e falou assim, Cadê a Ketxau, mamãe? Ketxau, ambiente interno. Toquinho, tava fazendo um grave de fome. Toquinho, toquinho. Porque ele tinha acabado. Ele chora atrás de mim. Eu não sei porque que nós deixou acabar, mas é assim que funciona. Você sabe, é assim que funciona, né? É. Uma hora acaba. E encontramos. Também não achando. Natural. Ela queria a normal. Que a... Eu sou a mãe. Pirate de frango, né? Porque eles comem compulsivamente. É, mãe, mãe, mãe. Não é, mãe. Não tinha. Na Pet Lobby só tinha essa natural. Mas eu abri vocês, então vamos dar essa aí. É boa. Eles comem um tanto equilibrado. Não comem louco. Vou continuar doidão. Oi, Shimo. Oi, Shimo. Mas eu vou papar com tudo, Shimo. E o que mais? E é isso. E essa é a nossa compra do mês. É uma compra maravilhosa que a gente estava aguardando com essas coisas maravilhosas. Deu 46 quilos. É. 12, 12, 24, 40. E com isso, no vlog vocês vão ver nós utilizando as coisas todas que nós fizemos. Deu 384,75. Certo, galera? Então, é isso. A gente se vê na compra de fevereiro. Provavelmente vai ser bem grande. Porque essa aqui é só para dar uma segurada, né? Porque mês de janeiro todo mundo sabe que é um mês caótico. Pré-contas e tudo mais. Então, mês que vem vai ser um pouco mais cheio de coisas. Por hora, a gente só quis comprar as coisinhas que precisava e colocar o restante que faltou. Beleza, gente? Então, se inscreva no canal. Deixem um like. Deixem um comentáriozinho. Comenta aí. Se vocês usam essas coisinhas aqui, ó. Nós vamos usar. Nos vlogs vocês vão ver. Nós vamos fazer uma faxinana pesada. Vocês vão ver. Nós vamos. Vamos, vamos. Agora a gente vai gravar um vlog aí que vai mostrar para vocês o restante da vida. Certo. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Tamo juntas. Tchau. Adoro isso.